Obrigado, presidente. Acho que como uma comissão altamente qualificada como essa, cabe o debate do que fazer e quem deve fazer. Porque sabemos que o Rio Grande do Sul é um estado rico, produtor, tem uma contribuição ao horário público federal acima daquilo que consome. Muitas vezes acima, quatro, cinco vezes acima do que envia em tributos federais, ela recebe de volta. Então imagine o estado do Rio Grande do Sul detendo o poder econômico para resolver seus próprios problemas e não veja os seus recursos federais sendo desviados para outros estados. Isso que eu acho que é o cúmulo de ter uma Câmara Federal, um governo federal, definir o que é o melhor para o Rio Grande do Sul. O governo do Rio Grande do Sul, a população do Rio Grande do Sul já está dando o exemplo. Eles são os mais adequados para saber como lidar com esse problema. E está óbvio que não há investimento em infraestrutura, não há investimento em serviços de segurança e de alerta, não há investimento em uma série de salvaguardas que poderiam estar atenuando esse problema que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Estamos debatendo aqui nem uma saída sequer, com pesar, estamos olhando a situação caótica do Rio Grande do Sul e não debatendo a resolução de problema. Imagine que o Rio Grande do Sul, detendo os seus próprios recursos que eles contribuem, 40 bilhões a mais que eles contribuem para o erário federal, imagina isso anual por 10 anos. 40 bilhões a mais por 10 anos nas mãos dos rio-grandenses. Quantos portos, quantos aeroportos, quantos helicópteros, quantos barcos, quantas vias vicinais, quanto de saneamento estaria escoando o problema que hoje eles vivem? Esse é o problema fundamental. É um Estado rico, produtor, que tem sua riqueza surrupiada, levada para Brasília, Brasília que define para onde vai esses recursos e não volta para o Rio Grande do Sul. Agora, em situação de calamidade, nós expomos isso ao mundo, que existe uma deficiência de alocação de capital gravíssima no Brasil. É o maior desvio que existe, maior que petrolão, mensalão, é o desvio estrutural que Brasília custa. Meu apoio total a todos esses voluntários, cidadãos do Rio Grande do Sul, que estão dando um exemplo para o Brasil de que eles não precisam do poder público para sobreviver. E se dependessem, estariam certamente em uma situação muito pior. Mas nós, como poder público, precisamos debater qual é a solução. A maior tragédia é não aprender com tragédias e não debater as soluções que, de fato, têm que ser debatidas. Meu apoio total a todos vocês da bancada do Rio Grande do Sul, aos cidadãos do Rio Grande do Sul e aos brasileiros que estão irmanados desse problema. Muito obrigado. Obrigado.